E hoje é dia de Cooks de amêndoas e mel, com apenas 5 ingredientes, sem leite, sem ovos e sem glúten. Venha já comigo! Eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações com todas as dicas e receitas. Existe uma infinidade de receitas de Cooks. Eu escolhi esse de amêndoas com mel, porque além de ser muito prático, ele é muito gostoso e bem crocante. Todo mundo ama! Mas se você preferir aquela receita tradicional, pode me pedir aqui nos comentários que vai ser um prazer gravar para vocês. O primeiro passo dessa receita, como que é muito rápida, é pré-aquecer nosso forno a 180 graus. Eu já liguei o meu forno antes de começar as gravações, para já adiantar e não ter erro. Aqui eu vou utilizar farinha de amêndoas. Se você não tiver farinha de amêndoas em casa e resolver comprar um potezinho de amêndoas, você pode fazer essa receita toda no processador, tá? Dá super certo também. Mas com a farinha é mais prático, não precisa nem de processador. Eu vou colocar aqui 2 terços de xícara, ou um pouquinho mais do que meia xícara. Com esse medidor aqui fica mais fácil. Opa! Olha a bagunça. Uma. Duas. Na falta da farinha de amêndoas, gente, você pode usar farinha de amendoim ou de qualquer outra castanha. Tá bom? Agora eu vou colocar 3 colheres de sopa de mel. Eu ia pegar aqui na minha meleira, mas vai ser mais rápido aqui direto no vidro. É muito delicioso esse cookies. Uma. Duas. Três colheres. Agora. Opa! Uma colher de sopa de óleo de coco. Dá um sabor incrível para esse cookies. E uma colher de sopa de polvilho doce. E uma pitada de sal. Vou usar uma pitadinha. Vou mexer isso aqui muito bem. Até ficar uma farofa bem molhadinha. Tem receita mais prática do que essa? Impossível. E fica muito gostoso. E o nosso último ingrediente é o chocolate. Você pode usar o 100% cacau, pode usar o leite, pode usar o meio amargo. Eu tenho duas opções aqui. Que é em gotas, que fica bem bonito também. Esse é forneável. E tem esse chocolate ao leite picadinho. Que eu já fiz aqui. Usei até no meu teste. Fica delicioso. Eu vou colocar uma em gotas. Que fica mais bonito, né? O equivalente a uma colher de sopa. E pronto. Agora, gente, eu vou pesar essa massa. Para me saber o tamanho das minhas bolinhas. Isso não tem necessidade, tá? Só quero deixar ela do mesmo tamanho. Já coloquei as minhas luvas aqui. O peso deu 180 gramas. Eu vou dividir em seis cookies. Seis bolinhas de 30 gramas. Agora já entra com a mão. Então... Se você quiser fazer maior quantidade, é só multiplicar a lista de ingredientes. E com as bolinhas agora, você vai pegar os três dedos e vai vir aqui, ó. Achatar. Dá uma achatadinha assim. Deixa essa diferença de espaço entre eles. Que costuma crescer um pouquinho só. E pronto, gente. Agora é só forno a 180 graus por 20 a 25 minutos. Mas fica de olho, porque ele assa bem rapidinho. Isso depende muito da potência do seu forno. E não sai daí não, que eu vou te ensinar um truque, uma dica muito legal para como continuar deixando esse cookies bem crocante. Prontinho. Ó, 20 minutinhos. Ele sai um pouquinho mole ainda. A gente tem que deixar esfriar. E eu esqueci de avisar vocês, gente, que eu utilizei esse papel aqui, assadouve. É como se fosse um papel manteiga. Porque o mel pode grudar um pouquinho, mas ele está bem soltinho. E nem suja através. Agora é só deixar esfriar para ele ficar bem crocante. Me diz se eu não mereço um like. Já pode dar o seu joinha, compartilhar com seus amigos e não deixe de conferir também o alfajó com ganache de chocolate e o nosso biscoito amanteigado. E assim a gente vai encerrando a nossa temporada das Receitas Kids. Foi um prazer estar aqui com vocês e seja bem-vindo ao novembro. Olha que delícia, gente. Hum! Muito delicioso. Tchau, tchau, tchau.